A PGR solicitou ao SDF a prisão de Carla Zambelli. Isso está muito perto de acontecer. Esse pedido de prisão foi por conta daquele episódio deplorável dela correndo pelas ruas de São Paulo com uma pistola na mão perseguindo um homem. Isso sem falar o caso do Walter Dogatti e as invasões e as falsidades ideológicas que também vão dar cadeia para Carla Zambelli. Nesse caso da pistola, Zambelli vai pegar 5 anos de prisão, regime fechado, vai para Colmeia. E Bolsonaro está apavorado porque a campanha municipal está acabando, nós vamos ter o encerramento do primeiro turno, vamos ao segundo turno e depois que toda essa história de campanha municipal acabar, qual vai ser o foco da política? Os processos contra Bolsonaro porque a PGR também vai tocar para frente e o Bolsonaro vai ser muito pressionado porque os inquéritos vão ser encerrados e o principal assunto da política vai ser justamente as condenações de Bolsonaro. Bolsonaro que culpa Zambelli pela derrota em 2022. Com a derrota de Ricardo Nunes, Bolsonaro vai ser culpado? É claro que não. Bolsonaro, na verdade, ele é um tremendo de um covardaço, mas vai ser preso. Coloque nos comentários se você acha que Zambelli vai ser presa, quanto tempo ela vai ser condenada, se Bolsonaro está tremendo com essa condenação, será que ela vai delatar o Bolsonaro? Eu sempre fico com essa possibilidade na minha cabeça. Deixa o like se você curtiu essa quase prisão na Zambelli, dê o hype também no vídeo, se inscreva no canal e dia domingo às 5 da tarde, live com toda a cobertura do primeiro turno. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF, ou solicitou, a condenação da deputada bolsonarista Carla Zambelli. Zambelli está com problemas na justiça por conta daquele episódio deplorável que às vésperas do segundo turno ela correu com uma pistola na mão pelas ruas de São Paulo perseguindo um homem. Essa perseguição, segundo os bolsonaristas, resultou na derrota do Bolsonaro e a gente sabe que tudo isso é um exagero. A Procuradoria-Geral da República viu que Carla Zambelli cometeu constrangimento e também um porte ilegal de armas. Essa arma foi apreendida, Zambelli vai ter que pagar uma multa possivelmente de 100 mil pelo que foi pedido pela PGR, resta saber se o STF vai acatar o pedido da PGR, mas é muito possível que sim. E também porte ilegal de arma, tudo isso deve levar Carla Zambelli para 5 bons anos em regime fechado e vai ser muito bom porque pessoas como a Carla Zambelli precisam estar presas. Se não é para um zoológico, para a gente poder ver e jogar amendoim, que fique na prisão. Porque o que ela fez ao longo de todo o governo Bolsonaro, o perigo desse episódio dela ter perseguido um homem pelas ruas de São Paulo e depois a invasão do sistema do CNJ, isso tudo merece que Carla Zambelli seja presa. E agora, depois dessa prisão, ou desse avanço do caso da Zambelli, o Bolsonaro fica desesperado. Claro, porque o Bolsonaro tem três inquéritos abertos e vários outros que poderão ser abertos também. A PGR não denunciou o Bolsonaro ainda, não falou que nem que sim, nem que não, porque o Paulo Gonê estava com receio de poder influenciar na campanha municipal e ser acusado de alguma coisa. Então, o que ele fez? Ele deu uma segurada, não avançou com a denúncia até o término da campanha municipal. Mas quando a campanha municipal terminar, o Paulo Gonê vai aceitar essa denúncia. Não adianta, pessoal. Os inquéritos contra o Bolsonaro, eles precisam terminar. Precisa ter um desfecho, precisa ir para o julgamento. Pode ser a condenação, pode ser a absorção, mas precisa finalizar, porque esses inquéritos abertos, eles são muito ruins para a nossa república. E claro que depois que toda a atenção for voltada ou acabar com a campanha municipal, o foco vai ser o Bolsonaro e as denúncias contra ele que deverão ou não serem abertas pela PGR. E é muito possível que sim, elas serão abertas. Carla Zambelli também tem um outro problema que envolve o Bolsonaro, que foi a invasão ao sistema do CNJ junto com o Walter Delgatti. O sistema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, Zambelli e Delgatti foram lá, colocaram um mandado falso de prisão assinado pelo Alexandre Moraes contra ele mesmo. Uma coisa ridícula. Houve uma tentativa de invasão também nas urnas por parte do Walter Delgatti. E Zambelli teve que prestar o depoimento. Ela faltou na segunda-feira, alegou que estava muito doente, que teve um problema cardíaco. Até foi detectado alguma coisinha ali, mas ela não foi prestar o depoimento. Faltou de novo. Ela acha que ela vai escapar. Não vai escapar. Zambelli vai ser presa, vai ser condenada pelos dois inquéritos. E nesse caso do Walter Delgatti, tem a prova contra o Bolsonaro. Porque o Valdemar Costa Neto, o boy, ele entrou com uma ação no TSE, pedindo recontagem ou cancelamento dos votos no Lula no segundo turno. Ou parte desses votos, o que daria a vitória ao Bolsonaro. O Valdemar, ele fez esse pedido baseado num relatório falso. Mas o próprio Valdemar havia sido avisado por várias pessoas, e existem conversas que comprovam isso, que não havia nenhum tipo de fraude nas urnas. Mas ele insistiu nessa história justamente amando do Bolsonaro, e ele, Valdemar, confessou isso à Polícia Federal. As provas, elas são fortes, que o Valdemar tinha consciência que as urnas eram completamente seguras, 100% certeiras, sem nenhum tipo de possibilidade de fraude. Mas mesmo assim, amando do Bolsonaro nas palavras do próprio Valdemar, o PL entrou na justiça. E o Bolsonaro insistiu amplamente nesse assunto, e é por isso que ele deve ser condenado e também preso. A situação da Carla Zambelli, nesse bololo todo, é muito ruim. Porque o Bolsonaro não deve apoiar a Carla Zambelli, ele já a abandonou completamente. E ela vai ser abandonada pelos outros bolsonaristas. Porque existe o interesse da prisão na Zambelli. Zambelli é uma deputada com 600 mil votos. É muito voto. São votos que estão represados, e muito possivelmente vão ser distribuídos em 2026. Pra quem esses votos irão? Essa é a disputa. Ou essa é a questão. O Eduardo Bolsonaro, ele deve ter o interesse na prisão da Zambelli. Porque mesmo que ele seja ventilado de disputar o Senado, Zambelli teve mais votos que o Eduardo na campanha de 2022. Então o pessoal pode aparecer lá, dar tapinha nas costas da Zambelli, mas quando ela de fato se virar, e quando todos não estiverem mais olhando pra ela, os caras querem mais é que Zambelli se lasque. O próprio Bolsonaro, a culpa pela derrota de 2022, a gente sabe que não houve culpa de Carla Zambelli, por conta desse episódio que vai condená-la, esse episódio que ela correu pelas ruas de São Paulo com a pistola na mão, algo que Zambelli fazia com muita propriedade. A gente sabe que Zambelli foi derrotado, ou Bolsonaro foi derrotado, por conta de toda a política econômica de Bolsonaro, de Paulo Guedes, que massacraram a população de baixa renda. A população de baixa renda se sentiu muito pressionada pelo governo Bolsonaro e deu os votos para o Lula e por isso Bolsonaro foi derrotado. Mas ainda gostam de insistir que foi por conta do... pintou o clima com as meninas da Venezuela, foi por conta da Carla Zambelli, foi por conta do Roberto Jefferson, mas ninguém assume ou admite o real motivo que foi a pauta econômica do Bolsonaro. Essa é a verdade. E Bolsonaro está irritado com Zambelli porque ela começou a fazer elogios ao Pablo Marçal, comparou o Marçal ao Bolsonaro e ela teve vários comentários elogiosos por conta disso. Ela está tentando ir para onde a maré está apontando. O Bolsonaro ficou fulo porque ele não quer nenhum de seus aliados indo para o lado de Marçal, mas não tem tido muito êxito para evitar essa migração de apoio para o Marçal ou pelo menos essas insinuações de aliados para o Pablo Marçal. Situação ruim para Bolsonaro, péssima para Zambelli, mas tudo isso está acontecendo conforme nós esperávamos, todo mundo esperava que Zambelli fosse presa e o próximo, o próprio Bolsonaro. e aí o Obrigado.